Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos ao Debaixo das Asas, que você tenha um dia incrível, um dia abençoado, um dia iluminado, um dia de graça, de unção, de favor, que Deus transborde na sua vida, para que você possa transbordar na vida de outros. Você nasceu para dar frutos, viu? Você nasceu. Antes, deixe o seu like aí, compartilhe, deixe o seu comentário e vamos para mais um momento de meditação. Dando sequência na mensagem de ontem, Jesus disse assim, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Se Jesus é a videira, se o pai é o agricultor, como eu vou fracassar? Pense nisso, por favor. Se Jesus é a videira, o pai é o agricultor, como eu posso fracassar? Não há possibilidade de fracassar. Só que tem uma coisa, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. É estando nele. É estando nele que nós vamos frutificar. E quanto mais estivermos em Deus, nos relacionando, recebendo do Espírito, da palavra do Senhor, da visão, do discernimento, das revelações que Deus tem para nós, mais vamos frutificar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Você nasceu para dar fruto, vou repetir. Diga, eu nasci para dar fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Diga isso a Deus. Talvez você está aí, não está frutificando, se sente uma árvore infrutífera, seca, sem vida. Diga isso a Deus. Senhor, 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 eu não posso fazer nada. Me ajuda. Me ajuda a entender o meu propósito. Me ajuda, Senhor, a começar a frutificar na Tua obra, na vida das pessoas. Me ajuda, Senhor. Senhor, eu quero, eu sei que eu não posso fazer nada. Então, me ajuda a começar com o que eu tenho. Eu vou começar com o que eu tenho. Eu vou começar a transbordar com o que eu tenho. Eu vou começar a abençoar com o que eu tenho. Eu vou ser servo com o que eu tenho. Esse é o Espírito. Ah, se acontecer isso que eu estou esperando, aí eu vou fazer. Não, é agora. É onde você está. É com o que você tem. É onde você está que Deus vai multiplicar. É com o que você tem que Deus vai multiplicar. É com o pouco que você vai frutificar. Só que você precisa entender isso. Você nasceu para dar fruto. E você vai dar fruto. Estando ligado à videira e tendo o Pai. Como o agricultor. Que lavoura vai fracassar se o Pai é o agricultor? Pense nisso. Medite nisso. E ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus. Que essa mensagem entre e penetre profundamente. Mentes e corações. Nos dê revelações profundas através dela. Nos dê entendimento e discernimento profundos através dela. Nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós não podemos dar fruto sem o Senhor. Nós não podemos prosperar sem o Senhor. Nós não podemos ser um canal de bênção na vida de ninguém sem o Senhor. Até porque não temos nada. Tudo que temos vem do Senhor. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude para que nós possamos estar realmente ligados à videira. E tendo o Pai como o agricultor. Nos ajude. Abençoe a cada um que ora comigo. Fortaleça cada um. E que ela entenda que ela nasceu para dar fruto e fruto em abundância. É o que eu peço. É o que eu declaro. E crendo desde já eu lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Diga, eu creio. Tomo posse. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima mensagem. Amanhã estaremos aqui novamente. Forte abraço. Levante-se e ande. Música 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 Legenda Adriana Zanotto